O Gato de Estimação do Robô Ei, vejam o que eu achei. É uma coleira de cachorro, mas cadê o cachorro? Eu acho que isso pertence a um gato. Mas por que um gato usaria uma coleira de cachorro? Porque é uma coleira de gato? Muito bem, onde está o gato? Vamos ver se tem alguma informação no pingente. Está escrito Menino Gato. Tem algo estranho aqui. É, melhor checarmos isso. Os PJ Masks já vão chegar. Noite Adentro, Bom Dia Salvares! É noite na cidade. E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar o seu dia. A Maya se torna... Corujita! É! É! O Greg se torna... Plaga Tisor! É! O Kono se torna... Menino Gato! Os PJ Masks! O que é isso? Esse é o gato? Você não sabe? E se tiver um pobre gatinho perdido lá fora? Precisamos salvá-lo. Para o felino morto! Ouvidos de gato! Hã? Super velocidade de gato! Menino Gato! Espere! Em cima desta árvore, o gatinho deve ter ficado preso. Não se preocupe, gatinho! Eu tiro você daí! Tudo bem, amiguinho. Tudo vai ficar... Espere! O que será que é isso? Ei! Menino Gato! Uou! O que aconteceu? Menino Gato? O quê? O que foi? Você virou um gato! Eu virei o quê? Não seja, Bobo! Miau! 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 Não! Ei, veja um rato! Miau! Ei! Eu peguei você! Você é tão fofo! Você é sim! Ele não é fofo, mestre! Oh, meu! Era uma armadilha! Oh, olá, PJ Pestes! Ou seria PJ Pets? Uahahahaha! O que você fez comigo? Ei, uma pena! É minha! É minha! Ora, eu te transformei em um gato! Não apenas em um gatinho qualquer, na bolinha de abraçar mais fofinha de todas. Você é sim! Agora, onde eu estava? Ah, sim! Eu apresento a minha maior invenção de todas! O raio metamorfo animal! Com isto, eu posso transformar qualquer um no animal que eu quiser! Muahahahaha! Está bem, mas por quê? Sabe, eu sempre quis o meu próprio zoológico. E o robô queria um animal de estimação. Então, eu pensei, por que não transformar todos essa cidade em animais? Ah, certo! E assim que eu terminar, eu vou dominar o mundo! É, só que isso não vai acontecer! Ah, é mesmo? Não! Eu gostei do gato, menino gato, mestre. Posso ficar com ele? Posso, 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 por favor! Ah, por que não? Mas você terá que cuidar muito bem dele. Você sabe, alimentá-lo, limpar a sujeira. Eca! Eu cuidarei, mestre, eu prometo. Romil, me transforme de volta, agora mesmo! Depois de prometer um bichinho para o robô? Ah, não. E é só uma questão de tempo até eu ter um lagarto e uma coruja no meu zoológico. Aqui, lagartixo, lagartixo! Eu vou pegar o menino gato de volta! O que está fazendo? Você quer ser um lagarto no zoológico do Romeu pelo resto da sua vida? Ah, precisamos de um plano. Ah, amizade, isso. Movimento errado, robô. Com superpoderes ou não, ainda sou rápido o suficiente para fugir. Até logo! Essa não. Por acaso isso é comida de gato? Eu amo comida de gato! Essa não. Eu estou começando a agir como um gato. Vamos, menino gato. Você é um herói. Você resiste a uma comida deliciosa. Miau! Ah! O robô está feliz! Ei, pare com isso! Ah! Quem não gosta de um carinho? Brrrr! Ah! Ele comeu comida de gato! Menino gato, você está bem? Não se preocupem, eu tenho um plano. Ouviu isso? Ele tem um plano. Aham! As coçadinhas no queixo são as melhores. Brrrr! O que dizia? Eu não entendo. Não se preocupe, menino gato. Faremos você voltar ao normal. Hã? Ah! Eu não estou gostando disso, mestre. Você disse que eu podia ficar com um gatinho menino gato. É claro que pode, robô. Então eu vou esmagar o raio metamorfo animal para que ninguém o tire de mim. Essa é uma péssima ideia. Por que destruiria o raio metamorfo animal quando eu preciso transformar todos em animais de estimação? Por que, mestre? Os PJ Masks sempre te derrotam. Eu... Eu não diria que é sempre. Ah, eu diria. Todas as vezes. Brrrr! E é por isso que eu preciso quebrá-lo. Para manter o meu gatinho precioso. Brrrr! Ouviu que o robô vai destruir o raio metamorfo animal? Temos que salvar o menino gato antes que seja tarde. Brrrr! Vamos salvá-lo. Atrás deles! Estão fugindo! Não. Eu preciso esmagar a arma de raio para proteger o gatinho menino gato. Você disse não. Você não pode dizer não. Isso é uma ordem. Não. Não! Certo. Eu mesmo vou atrás deles. Precisamos ir. Ou não. Não. Não posso deixar o Romeo transformar os meus amigos e mais ninguém em animais de estimação. Yahoo! Tom! Volte aqui! O que foi que você pegou? O menino gato está se tornando mais gato a cada minuto. Então precisamos atraí-lo da maneira que pudermos. Ah! Cadê o menino gato? Está com o robô. Provavelmente colocando roupinhas combinando. Eu não preciso do robô para isso. Não precisa mesmo. Yeah! Ah! 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 Não é justo. Espere gatinho menino gato. Oh! De que lado você está? Do gatinho, mestre. Preciso esmagar o raio metamorco animal. Não! 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 A história do robô! Ah! Menino gato! Olhe! Ei! Vejam isso! Tem um pontinho vermelho no chão. Eu não sei por quê, mas eu preciso pegar aquele pontinho. Ah! Cuidado, gatinho tolo! Estou quase pegando. Ei! Aonde ele foi? É! Uou! Cuidado, gatinho. Por favor, me ponha no chão. É! Espere por mim. Romeu, onde fica o botão de reverter? Eu nunca vou falar. Está bem. Então escolhe o tipo de animal que você quer ser. Não faria isso. Ah! Ah! Não! Por favor! Por favor! Por favor! Eu não quero ser um animal. Já cansei de animais. O botão de reverter é do lado. Uhul! Ué! Espere um nanosegundo. Oh! Ah! Hum? O quê? Ei! Uhul! Pare com isso. Ei! Isso! Ah! Ei, menino gato! Não! Menino gato, pegue o pontinho. Pegue o pontinho. Bom garoto. Fique parado, menino gato. Tudo bem, gatinho, menino gato. Está comigo agora. Acertei! Tudo bem. Coçar o meu queixo agora ficou estranho. Desculpe, robô. Tenho que ir. Ei, robô. Obrigado por cuidar tão bem de mim. Será ótimo com o animal de estimação de verdade. Você acha mesmo? Talvez o mestre me deixe ter o meu próprio gato um dia. Desculpe, robô. E boa tentativa, Romeu. Esse era o plano perfeito. E você tinha que estragá-lo querendo ter um gato. Desculpe, mestre. Mestre, eu posso ter um gato de verdade, por favor? Por favor? Eu vou pensar no assunto. Como você se sente? Bem, eu acho. Ei, nós temos comida de gato lá no QG? Fique em ex-pela vitória com o que vamos. Porque durante a noite o dia somos nós. Lagartixo, o mestre das profundezas. Ai, Greg, você é tão bom com coisas aquáticas. O mestre das profundezas, sou eu. Posso tentar brincar com água sem se molhar? Esse é o sonho de todo gato. Lagartixas ofegantes, ele sumiu. Você apertou o botão de mergulho, Connor? Eu não encostei em nada. Alguma coisa o pegou. Alguma coisa aqui. Está lá embaixo. Preparado para uma missão subaquática, mestre das profundezas? Os PJ Masks já vão chegar. É noite na cidade. E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar o seu dia. A Maya se torna... Florizeta! O Greg se torna... Lagartixo! O Connor se torna... Menino gato! Os PJ Masks! Quero o meu submarino de volta. Não é só o seu submarino. Vejam isso. Pelos meus bigodes de gato. Tentáculos? Seria algum tipo de polvo? Polvos não costumam viver em canais. E esses tentáculos parecem brilhantes e metálicos. São braços de robô. É o Romeo com o robô dele. Estão embaixo da água. Esses braços estão por todo lado. Roubando coisas. Peguem todos os veículos. Você vem também, PJ Robô. Se os braços do robô estão por todo lugar, nós temos que estar em todo lugar. E isso significa embaixo da água também. Olhe para mim, PJ Robô. Mergulhar é comigo mesmo. Isso vai ser facinho, facinho para o lagartinho. Tum, 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 tum! Cuidado, pessoal! Atirar bolos de pelo! Continue, equipe. Sim, tudo que foi roubado é de metal. Por que será que o robô quer isso? Eu vou voltar lá para descobrir. Isso, lagarticho! Mostre ao robô do que o mestre das profundezas é capaz. Cuidaremos do que pudermos por terra. Ele está fazendo braços extras com essas coisas. Ele é realmente igual a um polvo. Já foi fundo demais, Romeu. Prepare-se para uma aula de natação. Você não me pega no meu robô polvo. Serpentes rasejantes, está escuro. Ficou assustado? Você que está em águas profundas agora, pernas de lagarto. Segui-los lá dentro? Acho que eu deveria. A Corujita e o menino gato estão contando comigo. Não enxergo nada. Boa ideia. Sabe... Talvez eles devessem ser mais claros. Retornar à superfície. Travar o mecânico essencial necessário. Eu não esperava você de volta tão cedo. Algo errado? Não, tudo certo. O mestre das profundezas está no controle. Tanto ganho! Shhh! Pedi, robô. Eu só preciso deixar aqueles faróis mais claros, se lembra? Ah, sim. Você vai querer enxergar claramente quando o meu robô polvo me ajudar a dominar o mundo. É, esse foi o outro motivo pelo qual eu subi. Para contar que o robô está pegando tudo de metal e transformando em... Ahn... Braços flexíveis. Braços flexíveis de robô polvo, para ser exato. Logo, eles alcançaram o mundo inteiro. Todos terão que fazer o que eu disser. Ou então serão agarrados. E depois? Depois eu... Ahn... Não soltarei ninguém a menos que façam o que eu disser. Para sempre! Não se o mestre das profundezas te pegar primeiro. Certo, lagartixo? Claro! Lagartixa móvel, balançar e lançar. O que é? Lagartixas ofegantes! Ele é rápido! Ah, robô polvo. Lá vem ele. Mas ele será corajoso o suficiente para seguir o grande Romeu das profundezas? Eu sabia que não ia entrar nessa caverna assustadora. O que torna o meu plano de construir robôs polvos embaixo d'água ainda mais genial. Eu sei que é preciso. É agora ou nunca. Que lugar é este? Rapidens, contorcionista! Ei! Me deixe ir! Ai! Ai! O meu tentáculo! O mestre das profundezas o puxou! Ah, meu pobre, pobre robô! Ah, bem? Eu acho que entenderam. Agora, vamos! Foi um puxão bem forte o que eu dei. Uau, lagartixo! Tinha tentáculos por toda parte. E de repente? Se foram, o que você fez lá embaixo? Ah, foi meio que por acidente. Acha mesmo que uma esticadinha de tentáculo me faria abandonar meu plano? Foi só uma distração para eu pegar os seus veículos. Agora que tenho eles, nada pode me impedir de pegar o QG de vocês! Apenas esboaçantes, o robô-polvo está ainda mais forte do que antes. Os tentáculos estão mais longos também. Com tudo aquilo que ele pegou, ele vai usar nossos veículos e o QG para fazer mais braços. É tudo minha culpa. Do que está falando? Você foi ótimo lá embaixo. Um completo mestre das profundezas. Está mais para mestre do desastre. Tinha uma caverna escura e assustadora. E eu fiquei com medo. Mas você não é um lagarto medroso. Não importa o que o Romeu diz. Nós não deveríamos ter exagerado sobre mergulhar, ser com você mesmo. Deveríamos ter ajudado. E quem sabe poderíamos? Se tivesse nos contado sobre isso antes. Tem razão! Eu sou o mestre! E eu vou mais fundo que nunca! Bill, se fizer um looping desse jeito, pode se esquivar dos tentáculos. E não se esqueça. O robô-polvo pode ter um monte de braços, mas caudas também são úteis. Obrigado, pessoal. É hora de ser um herói! Superadei, infeliz o lagarto! O que? Eu não, seu balde de parafusos! Essa não. O quê? Me ajude, mestre. Nada em looping do lagarto! Essa cauda é útil mesmo. Acabou, robô-polvo. Você não pode escapar do mestre das profundezas. Eba, ele conseguiu! Pelo menos é o que eu espero. Eu não estou vendo ele. Espere por mim, mestre. Eu pego vocês da próxima vez, DJ Fest. Claro que pega. E obrigada por deixar isso para trás. Tem muito mais lá no fundo do fosso. Todos se curvem para o mestre das profundezas. Oh, o mestre não teria conseguido sem seus amigos da Terra. Ei, uma ajudinha cairia bem. Entendido. Vamos colocar tudo de volta em seu lugar. Começando por isso. Ah, mestre das profundezas, se preparando para mergulhar. PJ Masks, pela vitória, comemorando. Porque durante o 8º dia é salvador! Que vença o melhor poder. Puxa, não vejo a hora do treino de hoje à noite. Os poderes novos que o PJ Rubô nos ajudou a descobrir são incríveis. Listras de gato. Poo! Super penas. Zoom! Escudo de lagarto. Ah, clique. Uhul! O que foi aquilo? Eu não sei. Mas se os vilões noturnos estiverem tramando algo, é melhor eles tomarem cuidado comigo. E comigo. E comigo. Os PJ Masks já vão chegar. Noite Adentro para o Dia Salvar! É noite na cidade. E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar o seu dia. A Maya se torna... Corosita! O Greg se torna... O Greg se torna... Logotipo! E... O Connor se torna... Menino Gato! Os PJ Masks! Uau! Eu sinto que... Aquelas listras de gato querem sair voando. Pare, PJ Robô! Isso faz sóssegas. Não se preocupe, PJ Robô. Estamos preparados. Uhul! Você ajudou a pegar os poderes do cristal. Mas agora é com a gente. Super listra de gato! Muito bom! Super pena de coruja! No alvo! Isso é que eu chamo de poder novo. E agora é o... Super escudo de lagarto! Super escudo de lagarto! Quem é o melhor? Isso foi bem incrível! Vamos dificultar as coisas e testá-los lá fora. É! Algum vilão noturno por perto, PJ Robô? Isso nos dá mais tempo de treino. Para o felino móvel! Excelente trabalho, Robô Espião! Agora! É hora do meu plano para derrotar os PJ Masks para sempre! Super listras de gato! Super pena de coruja! Super escudo de lagarto! Ora, se não são os PJ Pestes... Romeu, o que você está tramando? Nada de bom. E tudo de ruim. Ah, é? Então tome cuidado, porque estamos com novas... Penas requintadas, listras de gatinho e algumas escamas extras de lagarto? Bom, eu ia dizer poderes. Mas como é que você sabe exatamente o que são? Não os usamos em você. Não ainda. Nós, vilões noturnos, temos um jeito de saber das coisas. Robô, pegue eles. Qual deles eu devo derrotar primeiro, mestre? Ah, é tão difícil escolher isso. Eu quero ver o que esses poderes novos podem fazer. Atacar! Preparem-se para conhecer as minhas garras de robô. Eu acho que não. Gostou do meu poder novo, Romeu? Isso não é nada. Experimente as minhas penas. Pare com isso. Isso faz vocês... Preparem-se para conhecer os escudos de lagarto da justiça. Ai! Ai! Socorro! Eu pego vocês da próxima vez, PJ Masks! Ai. O que eu posso dizer? As minhas listras são incríveis. Foram as minhas penas. Não, ele saiu correndo por causa dos meus escudos. Venham. Vamos observar aquele vilão noturno. Ai. Mestre, você viu o que aqueles poderes novos podem fazer? Vi claro como o dia. Quer dizer, claro como a noite. Agora é hora do resto do meu plano. Ops. Essa vai ser mesmo a sua invenção mais poderosa de todas, mestre. Vai, meu amigo metálico. E ela é só para você. Oh, ótimo. O Romeu voltou. O que ele está fazendo agora? Ha! Os PJ Masks. Vocês estão exatamente onde eu queria. Preparem-se para serem esmagados. E eu vou me preparar para dominar o mundo. Nos seus sonhos. Nós temos poderes novos agora, se lembra? E o meu robô tem o cinto de todos os poderes em um. Oh, mestre. É lindo. Você acha que ele ficou bom em mim? Apenas mostro o que isso faz. Atacar! Mas você não é páreo para os meus escudos de lagarto. Lagartixa do peigante. Lagartixo. O aparelho de vibração sônica. Muito conveniente, mestre. Não se preocupe, lagartixo. Super listra de gato. Ao resgate. A máquina de aumentar peso. Isso. Não. Eu adorei. É? Então vai adorar apenas. Isso. Ou isso. A máquina antipenas. É um incrível cinto de poderes, pessoal. E é tão confortável também. Você venceu nossos poderes novos? Mas eles são tão incríveis. É só o que dizem. E é só o que eu fico ouvindo do meu pequeno robô espião. Ele gravou tudinho. Os poderes novos que o PJ Robô nos ajudou a descobrir são incríveis. Durante o dia, durante a noite, o meu poder é o melhor. Ah, não. É o meu. O exibicionismo de vocês me ajudou a pensar no maior dos meus planos. Isso é cruel. É, não é? Eu fiz o robô atacar vocês para ver esses poderes em ação. Depois disso, eu só precisei do meu cinto de todos os poderes em um para derrotar vocês para sempre. Super músculo de lagarto. Não adianta. Estamos impotentes. Não acredito nisso. O Romeu venceu. Ou... O que foi? Não se preocupe, mestre. Eu gravei com meu microfone de bordo do cinto. O Romeu venceu. Ah, música para os meus ouvidos. Podem me chamar de Romeu, o Grande. O que você vai fazer agora? Eu ainda não pensei nisso. Eu vou... O Romeu venceu. O Romeu venceu. Eu vou tocar meu rap da vitória em todas as rádios. Eu vou colocar bandeiras com o meu rosto nelas. Fazer um zilhão de jalecos para todos ficarem iguais a mim. Um monte de coisas. Estou ocupado. Não se esqueça de mim, mestre. Aquele cinto é poderoso mesmo. Ele também não para de repetir isso. E nós ficamos repetindo sobre nossos poderes novos. Por isso o Romeu estava preparado. DJ roubou. Não tem como. Isso é inquebrável. Acho que não fizemos um trabalho muito bom com os nossos poderes novos. Ah, ele tem um plano? Parece um bom plano. Aqui ou aqui? Muito bom, mestre Romeu, o Grande. É, as coisas vão ser diferentes agora que eu estou no comando. Vou colocar mais uma bandeira. Parado aí! Engaiolados ou não, estamos aqui para te deter. Ah, por favor, os PJ e Ramis, eles não podem fazer nada daí de dentro. Faça eles se lembrarem, robô. O Romeu venceu. Venceu! Venceu? É, mas isso foi por causa do seu cinto de poderes. E ele não é bário para... O poder secreto do PJ roubou. Isso é sério? Acham que podem me vencer com esse balde de parafusos? Não conseguiram nem com seus poderes novos. Poderes novos? Eles não são nada. Super estimados. Nada se compara ao super poder secreto do PJ roubou. Ele é incrível. Hum, é o que nós veremos. Robô, atacar! Sim, mestre. Isso não é um poder secreto. Ele só é rápido. Espere um nanosegundo. Ei, espere um pouco. Onde eles estão indo? Gaiola inquebrável. Não precisamos de poder nenhum. Vamos rolar! Aparilho de vibração tônica! Não! Cinto de todos os poderes em um, ao resgate. Claro, nossos poderes novos sozinhos podem ser vencidos. Mas juntos não podem ser derrotados. Super tenas e coruja! Mestre, máquina de aumentar peso. Ativar! O robô está pesado. Muito pesado. Super velocidade de gas! Quem está impotente agora, Romeu? Vamos guardar isso no QG. Em segurança. Ah, mas ele é tão chique. Eu pego vocês, PJ Masks! Vocês e suas pernas de coruja e listras de gatinho escondam os bobos de lagarto. Ele esqueceu de mencionar o poder mais importante de todos. Trabalhar junto no estilo PJ. Porque... Para que servem os poderes novos se você não faz isso? Espere por mim, Mestre. PJ Masks, pela vitória comemoramos. Porque durante a noite o dia são todos! Fissão lunar! Não acredito. A Fina Flecha nunca se juntaria com a Ruby Destruidora. Quer dizer, uma é a maior heroína e... A outra é a pior vilã de todas. Talvez a Fina Flecha precisasse de ajuda. Até parece. Uou! O que é aquilo? Deixa eu ver. Parece um pouco com um meteoro. Indo para o espaço? Não, definitivamente não é um meteoro. Que estranho. Os PJ Masks já vão chegar! Noite adentro para o dia salvar! É noite na cidade. E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar o seu dia. A Maia se torna... Corujita! O Brother se torna... O Black se torna... Logfin. O Konor se torna... Medino God. Os PJ Masks! Como assim tem uma rachadura na lua? Deve ser a Garota Lunar Vamos descobrir PJ Robô, prepare o QG para o lançamento Nós vamos à lua Eu nem sabia que tínhamos campainha É a Garota Lunar? Mas se ela está aqui, quem está na lua? Vamos ver o que ela quer Garota Lunar, o que está fazendo aqui? Finalmente Demoraram demais para atender PJ Pestes Vejam, tem alguma coisa errada com a lua Percebemos, achamos que tinha sido você Ah, não Mas eu sou a única que pode salvá-la Então, precisa do Cristal Lunar de volta Aquele que potencializa os seus poderes? É, eu acho que não Mas a lua está correndo um grande perigo Por favor Não se preocupe, vamos checar isso Então me levem com vocês, eu posso ajudar A rachadura está aumentando Eu não confio nela É, nem eu Eu não sei não Eu acho que ela está dizendo a verdade Além disso, ninguém conhece a lua como ela Ele está certo Se a lua realmente está em perigo, ela pode ajudar Muito bem, junte-se a nós Mas estaremos de olho em você Tudo bem, agora me deixe entrar Preparar para a lançamento Em suas estações Três, dois, um Descolar Muito bem, PJ Robô Comece a transformação agora Embora! Ah, minha lua A minha pobre, pobre lua O que está acontecendo lá? Vamos descobrir Vamos descer, corrigido Esperem, aquela cratera estava lá da última vez? Aquilo não é uma cratera Alguém fez aquele buraco É tão fundo O que será? Ouvidos de gato Tem alguma coisa cavando lá embaixo Preciso achar o cristal do Nark para o mestre Ah, estava me perguntando se os P.G.P.A.R.I.P.E.S. iriam aparecer Romeu? Era você disparando pelo espaço? Era Eu só acrescentei alguns propulsores de foguete no meu laboratório e... Voilá! Eu estou aqui Vim escavar um cristal lunar Para potencializar todos os meus aparelhos e assim dominar o mundo! Muito bem, mestre Mas está destruindo a lua A minha lua é linda e maravilhosa Ora, relaxem Eu tenho certeza de que o robô está próximo de encontrar um cristal Então eu pararei Mas não até ele encontrar um... Hã? Não! O P.G. Robô disse que a rachadura está aumentando Eu posso consertar Devolvo o meu cristal lunar antes que seja tarde demais Por favor Não sei não Da última vez que o pegou, nos prendeu em um casulo de cristal, se lembra? Era diferente É mesmo? Eu acho que nós podemos dar conta Lagartixo, veja se consegue conter a rachadura Corujita, vou separar o robô Eu pego o Romeu Muito bem, Romeu Isso termina agora Ah, mas não mesmo Estou perdendo os poderes Eu preciso do cristal Acontece que eu sempre caio em pé, Romeu Eu fico com isso, robô A minha pá Oh, o que vou fazer agora? Por essa eu não esperava Achei a rachadura Superaderência de lagarto Ah, eu vou tentar Juntar tudo de novo Supermuscle de lagarto Eu tenho que fazer o robô parar de cavar Já sei Pena de coruja Oh, não O mestre não vai ficar feliz Isso deve impedi-lo Agora vamos voltar à superfície Ei, a escavação parou O quê? Robô, volte a cavar agora mesmo Desculpe, mestre Não consigo Não Estamos tão perto Muito bem, Corujita Cadê a garota lunar? Essa não Nós temos que devê-la Pare agora mesmo Vocês não entendem Pararam a escavação Mas eu posso consertar a lua E para isso Sei, sei Você precisa do cristal Não vai acontecer Nós damos conta Façam alguma coisa Ah, olá, perfeitinhos Atualização rápida Eu rompi o campo de força da Corujita O robô deve conseguir o cristal a qualquer momento agora Tchauzinho Vocês ficam repetindo o que dão conta Mas o Romeu está prestes a destruir a lua Então... Ela tem razão Não podemos parar isso sozinhos O que vocês acham? Eu não consigo mais segurar Temos que dar o cristal a ela Muito bem É a sua hora de ser uma heroína Não vou se arrepender Eu prometo E você vai devolvê-lo assim que terminar? Vou, vou, eu prometo Eu distraio ele Aposto que não me pega, Romeu É, também senti saudade, meu precioso Agora, vamos ao trabalho Conviva para o robô O mestre vai ficar tão feliz Oh, oh, está desmoronando Ai Temos que sair daqui Está se fechando Boa, garota lunar Não, não Robô, continue cavando Tarde demais O cristal se foi Desculpe, mestre É mesmo? A achadura se fechou Muito bem, garota lunar Não, não, não Não pode ser Estava perto assim de pegar aquele cristal Assim Você nunca vai pegá-lo, Romeu Não graças a vocês E a garota lunar Você conseguiu Você salvou a lua como disse que faria Ótimo trabalho Não faz ideia do quanto eu quero ficar com isto Não Eu fiz uma promessa E se não fosse por vocês A lua e a minha fortaleza já não existiriam mais Então Obrigada, garota lunar E desculpe por não confiar em você Eu não culpo você Quer dizer Eu sou uma vilã, certo? Ei, muito tocante Até caiu uma lágrima Mas vejam o que eu tenho O mundo é meu Ah Suponho que não vão se render Quatro contra um Não é justo Eu terei o meu próprio cristal lunar um dia Que bom que a lua está salva Obrigada Não Obrigado você Mas a próxima tudo volta ao normal Eu contra vocês Não posso esperar PJ Masks pela vitória comemoramos Porque durante a noite o dia é salvá-los Corrida até a montanha do mistério Vamos O pergaminho da montanha do mistério é para este lado Ah O que é mesmo um pergaminho? É um pedaço de papel antigo O pessoal do museu acabou de descobri-lo nos cofres Diz a lenda que no topo da montanha do mistério Existe um anel de ouro que dá a quem usá-lo O poder máximo da ninjabilidade Ninja o quê? Significa que você se torna o ninja mais poderoso de todos Ele sumiu Olhem, cordas O ninja noturno Ele quer encontrar a montanha E o anel Precisamos detê-lo Os PJ Masks já vão chegar Noite adentro para o dia salvar É noite na cidade E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados E impedi-los de estragar o seu dia A Maya se torna Corosita Corosita É O Greg se torna Lagartixo É O Kono se torna Menino Gato Os PJ Masks O ninja noturno não pode chegar na montanha do mistério Algum sinal dele, PJ Robô? Vejam, são os ninja-linos atrás do museu Ele disse que pode decodificar o pergaminho Por isso quer ir com a gente Ei, isso não é uma má ideia O PJ Robô vem com a gente Para as PJ Motos Fique longe de Incarenque, está bem? Então, de acordo com o pergaminho antigo A montanha vai aparecer se eu abrir o portal Certo? E o portal deveria estar aqui Certo? Se você é tão esperto Abra você Estão vendo o que eu estou vendo? Uau! Pensaram que iriam à montanha do mistério? Nem sonhando Somente este ninja vai pegar o anel da ninjabilidade Tchauzinho Quem ficou é um bobinho Nós precisamos entrar e pegar o anel primeiro Se ele colocá-lo, ele vai ser invencível Entrar como? Não sei muito sobre portais mágicos Mas esse parece fechado Bom trabalho, PJ Robô Que bom que você veio Vamos! Uau! Ouvidos de gato Tem certeza que é por aqui? Uhum! Vamos segui-los Espere! Se o anel está no topo Por que eu simplesmente não vou e pego? Isso é moleza! Plano B? Esse era o plano B De volta ao plano A Sigam aqueles ninjas É quase como se a lama estivesse misturada com... O ninja noturno está se afastando Vamos ter que seguir a pé Vamos lá! Olha de coruja! Estou ouvindo uma escada na floresta logo em frente Um atalho? Bem, se tem tanta certeza Por que não vai primeiro? Quem sabe que tipo de poder o ninja noturno vai ter Se ele chegar até o anel primeiro? Pode apostar que eu vou pegar o anel primeiro E quando eu pegar Eu não acho que vocês, pestinhas de pijama Estarão à minha altura Mas até lá Grudineiros! Superescuto de lagarto! Será que existe algum outro caminho? Este lugar deve estar cheio de passagens secretas Você fica aqui para mandá-los na direção errada O quê? Não me olhe desse jeito Vamos voltar para te buscar Provavelmente Para que lado eles foram? Iremos para cima Menino gato, espere! O corajoso menino gato escala em direção ao pume O anel da ninja habilidade será dele Será que eu ouvi você dizer que vai pegar o anel, menino gato? Bem, pense de novo É muito grudento Menino gato, cuidado! Ufa, obrigado Sem problema Eu estou presa! Aguente firme, eu estou indo PJ Robô, você vem comigo Estaremos logo atrás de vocês Abre-te, sésamo! Certo, seja útil pelo menos uma vez O anel deve estar atrás daqueles portões Não podemos deixar que ele chegue primeiro Vamos! Saiu da minha frente Isso precisa de um aliente ninja Isso acaba aqui, ninja noturno Eu roubei aquele pergaminho de maneira justa Se o anel da ninja habilidade máxima estiver lá Ele será meu Torre ninja Incrível Bem incrível Se você for um mestre ninja Não um super-herói bobo Se alguém vai pegar o anel da ninja habilidade Seremos nós O lugar dele é nas mãos de um herói Ah, 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 ah O anel é meu Super-pulo do gato! O quê? O anel deve estar lá dentro Ei, eu vi primeiro Oh, oh Isso não é nada bom Língua de dragão grudenta Me ajude O que está acontecendo? E cadê o menino gato? Nós precisamos entrar Eu estou indo Mas eu estava tão perto Eu peguei você Ah, ótimo E agora? Só se segure Ah, menino gato Ai, eu estou muito feliz em ver vocês Uma ajudinha? Super Mucco Magilagarto Uau Então havia um jeito mais fácil de entrar? Ah, é? Por que você não me contou? O PJ Balde de Ferrugem ajudou você? O quê? Meu anel Ah, na próxima vez Cuidado! Vamos sair daqui Vamos, vamos, vamos Ah, vamos Você que te roubou! Ah, mas não mesmo. Você vem com a gente. Listra de gatos! Vocês podem ter me negado o anel da ninja habilidade máxima dessa vez. Mas isso não acabou, pestinhas de pijama. Vamos lá, ninja-linhos! Não foi sensacional! E disseram que era só uma lenda! Quem sabe o que mais pode ter lá em cima? Poderes secretos, segredos poderosos. Bem, com certeza voltaremos logo se o ninja noturno estiver envolvido. V.J. Masks, pela vitória comemorando! Porque durante a noite o dia é salvador!